Oi gente, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Darman Santana. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos fazer mais uma questão aqui do Enem pra você? Deixa eu te falar. Antes da gente fazer a questão, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, beleza? Faz aquele velho comentário na questão e se não for pedir demais, dá aquele velho like aí pra gente, dá aquela curtida, aquele gostei, beleza? Vamos embora? Vamos fazer? Vem pra cá, vem com Dan! Olha só! Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia que dependendo de sua composição podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa o hidrogênio se transforma em água e o carbono em CO2. O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis nas condições padrão. Visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO2? Galera, tranquila essa questão, né? Veja, vamos entender aqui o que é uma reação de combustão. Para quem não sabe, a combustão é a velha queima. Quando a gente queima alguma coisa, na linguagem coloquial, a gente fala queima. Mas na linguagem acadêmica, científica, a gente fala combustão. Beleza? Então, se a minha combustão... Vou pegar aqui um composto. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui o metano. Se eu pegar aqui o metano e tentar colocar ele para entrar em combustão, eu vou ter que reagir ele com o comburente. Ele vai se chamar combustível. Olha aí, ó. Combustível. Vamos anotar aqui, né? E o O2 será o comburente. O que acontece com esses carbonos daqui? Cara, esses carbonos daqui, eles viram CO2. Foi o que a questão disse. E os hidrogênios? Os hidrogênios, eles vão virar água. Então, hidrogênio vai virar água. Veja, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Quatro. Então, eu vou produzir duas águas. Quantos carbonos eu tenho aqui? Um. Vou produzir um CO2. Então, se o combustível tiver um carbono, um CO2. Dois carbonos, dois CO2. Três carbonos, três CO2. Dez carbonos, dez CO2. Se ele tiver quatro hidrogênios, duas águas. Seis hidrogênios, três águas. Vinte hidrogênios, dez águas. Percebeu? Tranquilo? Agora, vamos pegar os nossos combustíveis aqui. Ele falou aqui, carbonetino, propano, butano, octano. E ele trouxe aqui os calores de combustão por mol, ó. Por mol. Isso é importante. Aí, ele disse, visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com uma menor produção de CO2? O que eu posso fazer? Cara, eu vou dividir essa energia pela quantidade de CO2 gerada pelo combustível. Por exemplo, o carbono tem um carbono, vai gerar um CO2. Então, nesse daqui, eu vou ter 394 quilojoules para um mol de CO2. Aí, você diz, por que um mol de CO2, Dan? Porque o carbono não tem um carbono, vai gerar um CO2. Já esse daqui, então, isso aqui dá 394 quilojoules para cada um de CO2. Veja, esse daqui, aqui tem dois carbonos, vai gerar dois CO2. Então, o etino, eu vou pegar 1.300 kj e dividir... É, aqui deu 394, tá? Espera aí, deixa eu notar aqui. 394 kj por mol de CO2. Então, voltando aqui, o etino, eu vou ter 1.300 para 2 CO2. Esse daqui gera para mim 2 mol de CO2. Então, eu vou botar aqui 2 CO2. 1.300 por 2 dá o quê? 650 kj por mol de CO2. Vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Propano vai ser 2.220 dividido por 3 mols de CO2. Por que 3, Dan? Porque esse aqui tem 3 carbono, vai gerar 3 mols de CO2. Isso vai dar 740 kj por mol de CO2. Porque eu vou dividir aqui, ó, e vai dar 740 por mol. Veja, o butano, 2.878 kj dividido para 4 mols de CO2. Porque aqui tem 4 carbonos. Isso vai dar, simplificando isso por isso, dá 719,5 kj por mol de CO2. Veja que tudo está por 1 mol de CO2. Veja, esse daqui, o octano, 5.471 kj para 8 mols de CO2. 8 CO2. Simplificando, isso aqui dá quanto? 683 kj por mol de CO2. Resultado, ele pediu a maior quantidade de energia por uma menor produção de CO. Eu botei todo mundo para virar 1 mol de CO. E desses valores, um deu 394 kj, outro deu 650, 740, 719, 683. Ele pediu o maior. O maior é esse, ó. Então, o maior aqui é quem? É o propano. Eu chego aqui, ó, e marco o gabarito propano, letra C. Tá bom? Beleza? Gostaram? Comenta aí. Fica com Deus e até a próxima. Cheiro do Dã. Cheiro do Dã.